Qual é o principal ensinamento que a senhora está tirando disso tudo? Olha, do ponto de vista pessoal, é o seguinte. Eu acho que estou sendo vítima de uma injustiça, certo? Agora, acho que diante da injustiça só cabe uma solução, a luta. Então, do ponto de vista pessoal, eu vou fazer aquilo que eu fiz a minha vida inteira, diante das situações críticas, lutar. Agora, eu nunca imaginei que depois da luta pela resistência, de todo o processo de fim da ditadura, eu viesse lutar contra um golpe hoje. Isso eu nunca imaginei. Mas, do ponto de vista pessoal, eu acho que é a certeza absoluta que a gente, na vida, sempre luta. Do ponto de vista político, eu acredito que a democracia não é algo que se conquista em definitivo. Todo santo dia, daqui pra frente, nós todos temos de ter a consciência que é algo precioso que nós temos de manter. Eu acho que, por exemplo, o planeta, não tem de ter a consciência que nós temos de ter a consciência que nós temos de ter. E assim, eu acho que, por exemplo, o planeta que nós temos de ter a consciência que nós temos de ter. Obrigado.